A ideia do projeto de lei do vereador Jair da Farmácia é fornecer de forma gratuita medicamentos à população com renda mensal comprovada igual ou inferior a dois salários mínimos e aos idosos com 60 anos ou mais do município de Campinas. Seria criado assim o programa Farmácia Solidária ou Farmácia Social. Esses medicamentos que as pessoas que têm mais poder aquisitivo, melhor, compram remédios e às vezes não fazem uso de todos. E o que acontece? Sobra, fica e acaba vencendo. Então eu criei esse projeto que é para ajudar as pessoas menos favorecidas, as que não têm condições. Segundo o projeto de lei, unidades de saúde e a própria Câmara Municipal seriam pontos de coleta para que o cidadão comum doe esses medicamentos. O texto inclui também doações de laboratórios e empresas. A única restrição, segundo o texto original do vereador, é que para que sejam doados, esses medicamentos devem ser de uso cotidiano, que não precisem de receita médica como os controlados e os antibióticos. Analgésicos comuns, aqueles que a gente compra na farmácia em grandes quantidades e acabam sobrando nas cartelas, esses sim são bem-vindos dentro do programa Farmácia Solidária. No caso de medicamentos líquidos, estes devem estar em bom estado. Caso estejam violados, serão encaminhados para incineração conforme lei já vigente no município. Esses remédios são arrecadados e são levados em coleta, em postos de saúde, inclusive na Câmara, em mais lugares ou um aplicativo que a pessoa possa ter acesso e retirar esse medicamento que pode ser útil para eles. Para que vire lei, o projeto precisa ser aprovado em duas votações no plenário e sancionado pelo prefeito de Campinas, Dário Saad.